This is how legends are made I need intelligence status Olá pessoal, como estão todos hoje? Aqui falo BABED1 E hoje vou mostrar-vos um jogo que fiz no Daring Ao contrário dos jogos que tenho mostrado anteriormente Onde estava a usar o Grothmes Smart como comandante Neste estou a usar o Filipe Vian E já vos explico mais para a frente a razão para o fazer Mas principalmente tem a ver com a habilidade principal do Grothmes Que faz com que vocês recebam mais dano Apesar dele também causar mais dano com as munições explosivas E ter mais chances de causar incêndios Tendo em conta que vocês recebem mais dano Eu fiz a troca dos dois comandantes Visto que estava a usar o Vian para longo alcance E o Grothmes para curto alcance Como cançador Fiz esta troca para poder ter o Grothmes de longo alcance E conseguir evitar receber dano colocando os fumos E disparando através de uma posição mais estática E em contrário Usando o Vian de uma forma mais móvel Mesmo que seja visto por inimigos em confronto direto Sendo que estou a caçá-los Por um lado até ajuda a habilidade dele De aumentar a dispersão de fogo inimigo Para que os aliados desse inimigo ou destruidor Que esteja a atacar Para estando a disparar de um pouco mais longe Terem menos chances de um inimigo acertar E no próprio confronto direto É sempre um extra É verdade que irei dar menos dano E ter menos chances de causar incêndios Que estivesse a usar o Grothmas Mas num pacote completo Acaba por compensar dessa forma Então Falando aqui um pouco mais do Daring e da Shogo E estando a usar uma build Uma configuração de caçador O elemento chave é obviamente ter uma ocultação bastante boa Para que se consiga aproximar dos inimigos Sem ser detectado E a partir do ponto em que ele está detectado Poder usar as armas à vontade E caso seja assim uma situação um pouco arriscada Usar fumo para quebrar imediatamente a linha de visão E estar em segurança Sendo que se conseguir estar Uma proximidade do inimigo De 3,5 km Aí o sonar de 3 minutos Poderá detectar o nosso inimigo Sem que ele nos detete O que é uma grande vantagem E poderíamos acabar facilmente com ele No entanto esta situação aqui em particular Não consegui fazer isso mesmo Portanto estou a aproveitar para ir Descarregando as armas Nos encoraçados Estão lá um pouco mais a longe Usando o próprio fumo do destruidor inimigo Para nos ocultar O facto dos destruidores britânicos Terem um fumo curto Terem as suas vantagens No sentido em que podem usá-lo Só para quebrar a linha de visão E desaparecerem rapidamente E por outro lado Poderem usá-lo mais vezes Para estas situações do género de guerrilha Aparece e ataca e rapidamente desaparece outra vez Estas munições no derring são bastante rápidas O reload é cerca de 2 segundos e pouco mais O que nos permite ser um destruidor bastante eficaz Tanto a nível de possibilidades de causar incêndios E vamos ter bastantes nesta batalha Incluindo a possibilidade de adquirir a medalha do secador Ou o Witherer Fazendo aqui os possíveis Para conseguirmos conquistar a base Neste caso Já estamos a ser Detetados pelo sonar do Schlieffen Que tem uma Um alcance maior do que o nosso Que é de 6 km O nosso é só de 3,5 km Mas o nosso tem uma duração muito maior Que viram que durou até agora Enquanto que o do Schlieffen Só dura 2 minutos Bem então Estávamos a lutar pela base Que é obviamente Uma das nossas funções como destruidor Mas tendo em conta O poderio do Schlieffen Não temos qualquer hipótese De ganhar a base Então nestas situações Em que temos uma parede à frente E não conseguimos ultrapassá-la Indo contra ela Obviamente O que eu sugiro É obviamente Dar a volta E vir atacar pelo outro lado Que é o que vamos fazer aqui Com o nosso inimigo O Musashi Quanto ao Schlieffen Ele está desta forma A ser Contrariado Ou Contestado Através dos disparos Dos nossos aliados Para evitar que ele capture a base Que é uma coisa que também É sempre bastante útil de ser feita Porque Em última análise Se não conseguirem capturar uma base O melhor que podem fazer É evitar que o inimigo a capture Ou se a tiver capturado Tentar evitar que não ganhem pontos Contestando-a Ou seja Tem que estar dentro da base Para evitar que o inimigo ganhe pontos Entretanto Enquanto o Schlieffen Está ocupado com Os nossos aliados Que Não estavam a conseguir baixar muito Ali o computador da base Portanto é de presumir Que está lá mais alguém Para além do Schlieffen Possivelmente deve ser O outro destruidor Que ainda está vivo Estava aqui entretanto A ocupar-me do Musashi Com alguns torpedos E Obviamente Sendo detectado outra vez A hora de usar mais um Daqueles Fumes espetaculares dos britânicos Que são curtinhos Só para quebrar A nossa visibilidade E Obviamente Continuar a descarregar Agora no Musashi Que tem uma penalização De disparo no fume Muito maior do que a nossa Há uma coisa A terem atenção Com o fume Que Ele quebra a visão Independentemente Dos navios estarem dentro Ou fora dele O que interessa É que haja uma barreira De visibilidade Entre os navios Obviamente Se estiverem dentro dele Essa barreira já existe Mas vocês podem usá-lo também Como uma barreira Entre navios E Há que ter noção Mais ou menos Das penalizações De fumo Mesmo que vocês não estejam Dentro de uma delas Porque se por exemplo Foram um encoraçado Vocês serão detectados Praticamente Com o mesmo alcance Das armas Que vocês têm Ou pelo menos Da vossa detectabilidade Portanto Estar a colocar fumo Para a maioria Dos encoraçados Não é propriamente Muito útil A exceção De alguns italianos Que tenham uma Detetabilidade De fumo Um pouco mais Reduzida Isto para dizer Que normalmente Quando vocês estão a lutar Perto de encoraçados O melhor que pode acontecer É o encoraçado Avançar Para lá da nuvem de fumo Para que ele próprio Faça a detecção De navios inimigos Enquanto o destruidor Ou o coisidor Estão na nuvem de fumo A disparar em segurança Isto porque A nuvem de fumo Não ajuda nos encoraçados De qualquer das formas Não faz muito sentido Também estarem lá E terem a visão bloqueada E de ninguém ver os inimigos Mas pronto Como podem ver Aqui Estes fumos Colocados Taticamente Pelos destruidores britânicos São bastante úteis E as descargas rápidas Das munições Dos destruidores britânicos Conseguem ser Bastante eficazes Para colocar incêndios Principalmente Em velocidades rápidas De disparo Como a que o Dering tem Outra coisa a apontar Notem que ali O nosso indicador De rastreamento Nos diz exatamente Direção do navio inimigo Portanto Sabemos sempre Qual é que é A direção que temos Que tomar E é assim que Fazemos sempre Ao longo de todas As batalhas Em que temos O destruidor Configurado Como caçador Basta Seguir mais ou menos Aquele indicador Apesar de nem sempre Se ver muito bem Ali por causa do céu Mas conseguimos Sempre ter uma ideia De onde é que está O navio inimigo mais próximo E eventualmente Com a nossa Detectabilidade baixa Devemos De o encontrar Ou mesmo que ele nos encontre Nós primeiro Ou pelo menos Que nos detecta Nós primeiro Sabemos que Não há de estar Muito longe Até porque Praticamente O mínimo Que se consegue Nestes tiers Assim mais altos Também é À volta dos 4,8 km Pelo menos agora Assim mais recentemente Que é o que o Z44 consegue Obviamente Se virem O jogar Em tiers mais baixos Nomeadamente Tier 3, 4 ou 5 Tem lá O kamikaze Consegue fazer algo Como cerca de 4,5 km De ocultação E Aqui está Um exemplo perfeito Disso Em que somos Detetados Primeiro Mas Sabendo que o nosso inimigo Estava por aqui perto Continuámos Na mesma direção E Acabámos por ver Aqui Tendo em conta Que ele já está Muito mais próximo De nós O truque Do fumo Com o sonar Já funciona Portanto aqui Conseguimos pôr o fumo E deixar que seja O sonar Detetar o nosso inimigo Apesar de Eu não lhe dar muito uso Porque Tendo em conta Que isto é Um shimakaze Não tem propriamente Também assim Grandes Grandes armas Simplesmente Tive que ter cuidado Com os tropedos Que também Normalmente A primeira coisa Que o shimakaze faz É tentar descarregar Os tropedos todos Em caso De emergência Digamos Mas A ideia Normalmente É ficar no fumo Entre os 3 E os 3,5 km De distância Do inimigo E acabar com ele Isto porque Pode ser um inimigo Que tenha um módulo De detectabilidade Que faz com que eles consigam Detetar inimigos 3 km Em vez de ser Dos 2 habituais Mas pronto Num inimigo Que tinha uma detectabilidade Tão baixa Obviamente Ele não iria ter Esse módulo Portanto Estes são Alguns pormenores Que vocês têm De ter atenção Tivemos aí Uma situação Complicada Na batalha Em que Basicamente Não tínhamos Nenhuma das bases Mas neste ponto Da batalha Conseguimos recuperar todas Apesar de Uma delas Ainda estar A ser capturada Por um dos nossos inimigos E tendo em conta Que já não há destruidores É para lá Que nos dirigimos Sendo o navio mais oculto Ou um dos mais ocultos Nesta batalha Temos todas as vantagens Mesmo sendo Um Alaska Que tem radar O seu radar É de cerca De 9 km Portanto Podemos sempre Jogar um pouco Com essa distância Para nos aproximarmos Em segurança Avaliar a situação E depois Agir Conforme o necessário Neste caso O Alaska Já tem pouca vida Nós também Não temos já Nenhuma cura Mas Com base No nosso disparo rápido Somos capazes De Dar cabo do Alaska O que eu estou a fazer Nesta situação É simplesmente esperar Que ele vá Para trás da ilha Sendo que Temos o O nosso Destruidor aliado Detetá-lo ali Do lado direito dele Portanto Conseguimos Passar atrás da ilha E saber exatamente Em que posição É que o Alaska está E mesmo que ele use o radar Temos a ilha À frente Para bloquear os tiros Dele Então O que eu estou a fazer Agora nesta situação É simplesmente Tentar chegar o mais perto Possivel da base E E Contestá-la E assim que eu vejo Que o indicador Fala a possibilidade De disparar por cima da ilha É o que eu começo a fazer Começando já também A danificar um bocado o Alaska E eventualmente Levá-lo Usando Por segurança A nuvem de fumo Mais uma vez Para que Não dê possibilidade A nenhum inimigo Nos disparar O Alaska É então Derotado Vamos Capturar a base Em relativa Segurança Entretanto Tendo em conta Que o main Está bastante longe E Praticamente Atrás da ilha Portanto Não consegui dar Fazer grande coisa Mas Convém sempre Tentar capturar A base primeiro Antes de resolver Disparos Para garantir Que ela fique Capturada Qualquer das formas Nós não temos Alcance de torpedos A batalha Já não está Muito longe Do fim A nível de pontos E Essa também É uma das razões Pelas quais Eu estou sempre a dizer Para se focarem Em capturar bases Ou pelo menos Evitar Que o inimigo Faça Para que Em último caso Consigam ganhar As batalhas Por pontos Que é uma forma Um pouco mais certa E segura Onde vocês não têm Que se preocupar Com as ações Do vosso inimigo E simplesmente Dependem De vocês E podem gerir o jogo Com base nisso Aqui as bases Estão todas capturadas É uma questão De tempo Até chegar aos mil pontos O próprio tempo Também já não falta muito Para chegar ao final Dos 15 minutos De batalha Mesmo que o main Tente dar-nos Alguns tiros Sendo até De explosivas Exclusivas Estamos em Estamos em Relativa Segurança Se for preciso Colocar outro fogo Colocamos E de qualquer das formas Temos outros aliados E uma boa vantagem De pontos Para Para não deitar tudo A perder Digamos E assim Ainda tentar ganhar um pouco Mais de experiência Com alguns Esparos no main Que também já percebeu Que não vai conseguir fazer nada Para alterar o rumo Da batalha Nem o suficiente Para conseguir Levar mais um inimigo E assim Foi o fim da batalha Podem ver que não Não foi propriamente Assim uma batalha Espetacular Em que tínhamos tido Um kraken Ou uma medalha De calibre alto Ou até de confederado Mas a verdade é que Com o trabalho e esforço Que fizemos Com as bases Vai ser o suficiente Para ganharmos Os 3500 pontos Para cumprir A missão De Heroico Semanal Portanto É o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixem um gosto Se foi o caso Subscrevam no canal Se ainda não tiverem feito Deixem os vossos comentários Em baixo Feedback E questões Que responderei a todos Por hoje é tudo pessoal Obrigado por assistirem Bons jogos E adeus Tchau 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 Tchau